Academia 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 Conhecer 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 Barato 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 Bolsa 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 Cheio 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 Ervilha 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Saia 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 De volta De volta De volta De volta Formiga 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 Academia Academia Conhecer 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 Cheio Ervilha Ervilha A floresta A floresta Saia Saia De volta De volta Formiga Formiga Pequeno 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 Guambiar 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 Vitória 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 O Longo O Longo O Longo O Longo Geleia 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 Lento 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 Pugaz 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 Chapéu 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 Agora 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 Usar 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 Pequeno 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 Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Vitória Vitória O Longo O Longo O Longo Geleia 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 Lento 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 Pugaz 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 Chapéu 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 Agora 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 Usar 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 Legal 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 leite fresco venha 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 gato 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 vum vairo gato gato corpo 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 preencher 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 tio 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 comer 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 legal 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 leite leite fresco 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 venha 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 gato 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 Bombeiro Corpo Corpo Preencher Preencher Tio Tio Comeres Comeres Nublado 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 Família 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 Segue 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 Coronograma 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 Imagem 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 Por 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 Cotovelo 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 VENDER LÁPIS 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 Trabalhos 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 Nublado Nublado Família Segue Segue Cronograma Cronograma Imagem Pôr Pôr Cotovelo Cotovelo VENDER VENDER LÁPIS LÁPIS TRABALHO TRABALHO Claro 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 Cortar 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 Triste 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 Azul 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 Reposa 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 Visita 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 Águia 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 Joalho 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Claro Claro Cortar Cortar Triste Triste Azul Azul Ponto 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 Reposa Reposa Visita 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 Águia 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 Joelho Joelho Com sede Com sede Pregar 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 Ausente 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vente Vente Dente Dente Virar 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 Liga 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 Estômago 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 Pele 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 Eufente 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 Almoço 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 Pergar Pergar Ausente Ausente Eu vou Eu vou Dente Dente Virar Virar Ligar Ligar Estômago Estômago Pele Pele Elefante Elefante Almoço Almoço Mau 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 Vou 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 Out Out Alto 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 Gostar 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 Desenhar 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 Osso Cinzento 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 Cola 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 Fumaça 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 Herói 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 Mau Mau Boa Alto 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 Gostar Gostar Desenhar 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 Osso Osso Cinzento 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 Cola 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 Fumaça 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 Herói 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 Açar 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 Convite Outono 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 Apreciar 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 Ter 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 Mudança 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 Casar 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 Querida 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 Bermeiro 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 Assar Açar Convite 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 Outono Outono Com Apreciar Com Apreciar Amém Tudo Apreciar Casar Querida Querida Golpe Golpe Berbeiro Berbeiro Futebol 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 Pred 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 Pais 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 Anel Conversa 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 Ambos 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 Pais pais sonho 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 velho 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 escolher 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 futebol futebol preto preto país país anel anel conversa conversa ambos 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 pais pais sonho sonho velho 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 escolher escolher humano 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 giz 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 palco colocar 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 nadar 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 peito 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 saltar 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 romance 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 Dormir 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 Através 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 Humano Humano Giz Giz Palco Palco Colocar Colocar Nadar Nadar Peito Peito Saltar Saltar Romance 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 Dormir 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 Através 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 Viagem 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 Dedo. Dedo. Olho. 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 Bebida. 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 Cavalo. 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 Quente. 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 Serpente. 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 Ferver. 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 Músculo. 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 Polgar. 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 Viagem. Viagem Dedo Olho Bebida Bebida Cavalo Cavalo Quente Quente Serpente Serpente Ferver Ferver Musculo Musculo Polgar Polgar Com licença Com licença Com licença Com licença Negrau 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Falar 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 Cantares 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 Cantar Osso 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 Camisa 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 Costeleta 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 Fábrica 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Com licença Com licença Negrau Negrau Pedir emprestado Pedir emprestado Falar Falar Cantar 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 Osso Osso Camisa 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 Costeleta 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 Fábrica 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 Pes Pedido do pé Perfeição Refeição Refeição Socorro Socorro Sobrinho 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 Difícil 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 Scred 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 Flor 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 Ensinar 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 Cadeira 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 Exposição 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 Tesouras 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 Refeição Refeição Socorro Socorro Sobrinho Sobrinho Difícil Difícil Segredo Segredo Flor 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 Ensinar Ensinar Cadeira Cadeira Exposição 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 Tesouras 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 Ler 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 Fêmea 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 Mate Mat 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 Vol 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Frio 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 Oficial 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 Mandar 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 Carne 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 Corre 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 Lir Lir Fêmea Fêmea Mate Mate Vale Vale Café da manhã Café da manhã Frio Frio Oficial Oficial Mandar Carne Carne Corre Corre Certo 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 Faca 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 Mover 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 Presente 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 Dizer 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 Baixa 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 Acertar Sanduíche 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 Avô 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 Amiga 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 Certo 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 Faca Faca Mover Mover Presente Presente Dizer Dizer Baixa Baixa Acertar 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 Sanduíche 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 Medo 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 Hanners Chantar Sjantar Chantar Xantar Xantar Depois D, Tia, 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 Escrever, 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 Escrever Responda. Responda. Lição. 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 Moeda. 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 Medo. Medo. Volta. Volta. Chantar. Chantar. Depois de. Depois de. Tia. Tia. Escrever. Escrever. Ampla. Ampla. Responda. Responda. Lição. Lição. Moeda. Moeda. Muito. 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 Aluna. 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 lavar 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 pergunte-se 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 atrás 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 vivo 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 VOLAEBOL 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 URAND 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 VOLAEBOL GRANDE ViVER 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 FAÇAR Quaçar 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 Muito Muito Aluna Aluna Lavar Lavar Pergunte Pergunte Atrás Atrás Vivo Vivo Volaibol Volaibol Grande Grande Viver Viver Quaçar Quaçar Clima 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 Ódio 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 Vésibol 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 Vesibol Bicicleta 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 Vegetal Preocupação 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 Contagem 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 Compreendo 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 Gritar 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 Cozinhar 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 Clima Clima Ódio Ódio Vesibol Vesibol Bicicleta Bicicleta Vegetal Vegetal Preocupação 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 Contagem 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 Compreendo 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 Gritar 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 Cozinhar 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 Alegria 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 pensar velozes velozes filho roupas gompes fort jokita 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 urs 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 rocha 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 alegria 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 perna perna pensar pensar velozes 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 Roupas Forte Forte Joquita Joquita Urso Urso Rocha Rocha Dirigir 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 Ver 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 Castanho 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 Cedo 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 Louco Ovo 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 Placa Placa Fácil 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 Coelho 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 Dirigir, ver, ver, castanho, castanho, cedo, cedo, louco, louco, ovo, ovo, placa, placa, fácil, coelho, coelho, puxar, puxar, borboleta, 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 trancar, 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 novamente, 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Mãe 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 Contra 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 Choro 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 Elogio 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 Antes 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 Memória 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 Borboleta 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 Trancar Trancar Novamente 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 Por aí Por aí Mãe 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 Contra 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 Choro Choro Tão Então Elogio 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 Antes Memória Memória Sentar 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 Quer 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 Exame 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 Descansar 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 Vai 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 Punt 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 Leão Azidar 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 Ficard P Ficard P Ficard P Ficard P Dos 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 Sentar Sentar Quer Quer Exame Exame Descansar Descansar Vai Vai Ponte Ponte Leão Leão Azidar 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 Ficar de pé Ficar de pé Doce Dos Livro 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 Bravo 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 Enfermeira 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 Morrer 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Filha 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 Frango 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 Torre 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 Obrigado Porta 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 Livro 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 Bravo Bravo Enfermeira Enfermeira Morrer 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Filha 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 Frango Bol canned Frango 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 Corre Torre Obrigado Corre Inferno Obrigado Obrigado старores Escova 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 Caro 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 Ponto 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 Manter 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 Pipa 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 Fortuna 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 Água Água Imenso 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 Médicum 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 Uralha 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 Escova Escova Caro 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 Ponto Ponto Manter 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 Ponto Imenso e imenso. Médico Médico Uralha Uralha Vejo 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 Comida 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 Toque 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 Latido 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 Grosso 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 Contar 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 Sengue 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 Rã 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 Selvagem 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Vejo Vejo Comida Comida Toque Toque Latido Latido Grosso Contar 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 Sangue Sangue Rã Rã Selvagem 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 Sala de aula Sala de aula Gravata 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 Tertaruga 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 Carne de porco 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 Esperar 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 verde 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 chuteiras 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 terminar 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 Darf 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 Leva 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 P P P P Gravata Gravata Tartaruga 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 Carne de Porco Carne de Porco Esperar Esperar Verde 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 Chuteiras Chuteiras Terminar Terminar Darf 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 Leva 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 P P P Relógio 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 Realógio Relógio 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 Pátio, 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 somente, somente, somente. Somente, somente, fino, 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 caderno, 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 cozinha, 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 cozinha. Pão, 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 pão. Ventoso, 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 ventoso. Mesa, 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 mesa. Relógio, relógio, pópto, pópto, pátio, pátio, somente. Somente, somente, fino, fino, caderno, caderno, cozinha, cozinha. Pão, 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 ventoso, ventoso. Mesa, mesa, rato, 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 rato. Vaca, vaca, vaca. Vaca, vaca, crescer, 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 gás, gás. Gás, gás, gás. Transportar, 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 comprar. Comprar. Comprar, comprar. Comprar. Comprar, fraco, fraco. Comprar, fraco. Comprar, ombro. Comprar, doente. Doente 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 Rato Rato Verifica Verifica Vaca Vaca Crescer Crescer Gás Gás Transportar Transportar Comprar Comprar Fraco Fraco Ombro Ombro Doente 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 Ótimo 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 Porco 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 Doces Doces Casal 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 Braço 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 Dinheiro 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 Mão 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 Feio 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 Erros 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 Enviar 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 Ótimo Ótimo Porco Porco Doces Doces Casal Casal Braço Braço Dinheiro 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 Mão Mão Feio Feio Erros 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 Enviar Enviar Pausa 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 Interruptor 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 pai guarda 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 buraco 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 senhorita 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 feliz 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 cultar 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 açúcar 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 jovem 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 pausa 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 interruptor interruptor pai 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 guarda 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 buraco buraco sen переход senhorito para casa senhorita 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 Açúcar. Jovem. Jovem. Passar. 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 Sozinho. 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 Molhado. 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 Aprender. 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 Empurrado. 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 Aguarde. 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 Fique. 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 Pintura 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 Cão 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 Meçã 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 Passar Passar Sozinho Sozinho Molhado Molhado Aprender Empurrar 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 Aguarde Aguarde Fique Fique Pintura Pintura Cão 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 Meçã 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 Pate 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 Nariz 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 Dentista 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 Rápido 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 Fácil 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 Costa 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 Vášu 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 Seco 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 Avô 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 Nariz 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 Dentista Dentista Rápido Rápido Fácil 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 Costas Cócte Baixo Baixo Seco Seco Avô Avô Chegar Chegar Prisão 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 Mosca 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 Apagador 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 Mentira 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 Sobrinha 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 Pegue 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 Tigela 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Caminhar 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 Amarelo 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 Prisão 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 Mentira. Sobrinha. Sobrinha. Pegue. Pegue. Tigela. Tigela. Para trás. Para trás. Caminhar. Caminhar. Amarelo. Amarelo. Sorriso. 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 Dab. 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 Densa. 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 Calça. 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 Amor. 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 Precisar. 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 Em. 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 Chão. 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 Sujo. 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 Jardim. 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 Sorriso. Sorriso. Dab. Dab. Dança. 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 Calça. Calça. Amor. Amor. Precisar. Precisar. Em. 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 O Waldo. Jardim. 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 Bode 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 Estude 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 Boca 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 Pimenta 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 Orgulho 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 Voto 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 Fritar 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 Vados 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 Esperança 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 Pescoço 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 туда Bode Bode Estude Estude Boca Boca Pimenta Pimenta Orgulho Orgulho Voto Voto Fritar Fritar Vados Vados Esperança Esperança Pescoço Pescoço Policial 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 Régua 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 Messagem Messagem Mensagem Mensagem Cor 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 Desculpa 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 Veja 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 Bonita 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 Fora 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 Colfinho 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 Com Patrão 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 Policial Policial Régua Régua Mensagem Mensagem Cor Cor Desculpa Desculpa Veja Veja Bonita Bonita Fora Fora Colfinho Colfinho Patrão Patrão Encontrar 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 Inferior 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 Rir 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 Batata 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 Experimentares 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 Experimentar Com fome Com fome Com fome Com fome Amarbo 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 Juntos 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 Professor 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 Vestem 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 Encontrar Encontrar Inferior Inferior Rir Rir Batata Batata Experimentar 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 Com fome Com fome Amarbo Amarbo Juntos 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 Juntos